Na semana passada tivemos um dia de paralisação da rede estadual de ensino. Agora os profissionais da educação vão deflagrar uma greve a partir de segunda-feira. Já definido pela Central dos Trabalhadores e pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público, o Sintep Mato Grosso, um dos maiores sindicatos do Estado, a greve foi deflagrada. Enjuaram a Assembleia e ainda está para acontecer. Conforme explica o presidente da subsede, professor Wagner Fanini. Haverá a Assembleia quinta-feira a partir das 18 horas ali na subsede do Sintep. Agora, presidente, a greve já foi deflagrada, está inevitável. Sim, essa greve vem sendo construída desde janeiro de 2019, né? Que o governo fez aquele acordão do pacto para o Mato Grosso, mais considerado pelo pessoal da educação como o pacto da maldade. E desde já a categoria e os profissionais da educação do Estado vêm buscando negociação com ele e ele não vem dando nenhum suporte, nenhuma resposta adequada com a categoria. Então, assim, ontem lá no Médici, no presidente Médici, ficou defragada, foi defragada essa greve geral por tempo indeterminado pela categoria da educação do Estado de Mato Grosso. Professor, quais são exatamente os pontos que vocês estão reivindicando? Na verdade, nós não estamos nem reivindicando quase nada, né? Nós só estamos querendo que ele mantenha os acordos que ele tem feito com a categoria nos anos anteriores, que é a nossa 510, que é a dobra do poder de compra, né? Que ele pague o nosso RGA, que não está sendo cumprida. E agora também entrou a reforma da Previdência, que a categoria não está aceitando essa reforma dessa forma que está sendo feita. Agora, e já tem uma definição aí do calendário de reposição dessas aulas? Como é que vai ser, professor? Não, ainda não. Ainda não temos nenhuma previsão do calendário de reposição, mas está garantido, os profissionais garantem a reposição, independente do dia que for. Lá no Médici, lá mesmo no presidente Médici, ficou declarado que vamos fazer a reposição, independente do dia, se for possível, até no domingo, feriado, dia santo, mas que vamos fazer a greve, vamos fazer. Agora, o senhor falou em reposição, feriado, dia santo, mas vocês não pensam nos alunos, nas famílias, que precisam também dessa folga, desse descanso? Sim, pensamos em todos, mas só que com esse governo dessa forma que está, não adianta a gente só ficar pensando na família, nos bem-estar das crianças, sendo que os profissionais estão sendo achacados, estão sendo massacrados por esse governo que é truculento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto